Fala galera, aqui é quem fala o Arthur e hoje galera, eu vou jogar Donkey Kong Country, né? Ah, então ficou preta pra mim, porque pra vocês não fica preta, pra você não fica, peraí. Ué? Eu perdi o meu seio? O que aconteceu? Eu perdi o meu seio. Ah, velho, eu vou ter que recomeçar tudo. Tá. Eu vou ter que recomeçar o jogo. Mas foi uma galera que tem o Arthur e eu não sei se eu falei isso antes. Ah, mas vou ter que recomeçar. O que aconteceu que eu me perdi vocês? Eu já sei todos os caminhos aqui. Tá, mas eu não sei se era, eu prometo que eu não sei. Eu escolhi o primeiro, eu sei o que era, eu sei o que eu tava usando. Não puxa nada. Deixa eu pegar aqui o Rhino. Hã? Ele fugiu. Não. 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 Ah, eu perdi o Rambi. O Rambi não. O Rhino. Ai, perdi o dedo com o Con. Vocês podem até achar que eu não tô importando muito no tempo de nós, mas eu não importa. Por causa que, tipo, é recente que eu já comecei a jogar o jogo, né? A gente tem que fazer, né? Essa fase é muito legal. Pra quem acha legal. Por isso que ela é legal, pra quem acha legal. Por causa que quem acha legal, acha legal, né? Tá, mas... Ai. Saiu do vídeo da semana. Ai. Nem, nem se eu visto o bicho ali. Eu agradeço os meus cinco inscritos. Ah, né? Que eu tenho. Os cinco inscritos que eu tenho. Já, né? Eu agradeço muito. Saúde pra todo mundo que tá assistindo. Pra todos que já assistiram o canal. Pra todos que já assistiram. É, salve pra todos que assistem o canal. Mesmo que eu não saiba o que eu tô dando salve, mas salve. Eu ia rolar. Eu acho que ia rolar se eu não conseguir. Mas tava tomando o ano. Eu acho que já assistiram. Eu quero ver. Tchau. Não, não, não. Eu não quero morrer igual no vídeo passado Em 4 minutos já fiz 2 fases aqui Fãs sigam . Fãs sigam . Fãs sigam . O que é isso? 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 Eu gosto muito, não, que legal, viram, peraí, eu não tenho como ele, eu vou trocar aqui, o select, ah, hum, como é que segura? Nossa, dá muito tosse de segurar, essa parte de, ai, viram, essa parte é um pouquinho difícil, Esse vídeo talvez tenha uns 13 minutos, não pode passar 14 minutos, ai, ai, quem quer de volta ou explorar o Mario World, é só botar aqui nos comentários, Eu só vou mostrar uma coisa em outro emulador, só dá pra fazer no outro emulador, eu... E aí E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se gostando de deixar o like e se gostar de deixar o...